E a gente segue agora para Brasília. O PSOL quer investigar as igrejas evangélicas na CPMI do dia 8 de janeiro. Os deputados do partido acreditam que alguns dos envolvidos nos ataques aos três poderes foram financiados por evangélicos. É isso, Yasmin Costa, direto de Brasília. Bem-vinda, Yasmin. Oi, Tiago. Bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Exatamente isso. Parlamentares que fazem parte da bancada do PSOL apresentaram requerimentos na CPMI do 8 de janeiro justamente para convocar alguns evangélicos, inclusive alguns que participaram das manifestações dos atos de vandalismo do 8 de janeiro e que estão presos. Por quê? Porque algumas dessas pessoas, durante os depoimentos, confirmaram que as igrejas que fazem parte, com as quais elas fazem parte, financiaram ônibus e caravanas para vir aqui para a capital do país. E segundo os parlamentares do PSOL, o deputado pastor Henrique Vieira e também a deputada Érica Hilton, essas pessoas precisam ser investigadas porque muito possivelmente essas igrejas que financiaram caravanas para vir aqui para Brasília podem ser também os financiadores dos atos do dia 8 de janeiro. E por isso eles apresentaram esses requerimentos. Amanhã tem reunião da CPMI do 8 de janeiro, reunião essa marcada para as 9 horas da manhã. A senadora Elisiane Gama, que é a relatora dessa CPMI, amanhã vai apresentar o plano de trabalho e possivelmente os parlamentares vão analisar os quase 800 requerimentos. Não todos amanhã, mas parte deles, eles vão começar uma análise a partir de amanhã. Essa semana é uma semana curta no Congresso Nacional por conta do feriado de Corpus Christi na quinta-feira. Então a CPMI tem reunião na terça e na quarta-feira. Terça especificamente para análise desse plano de trabalho, que é aquele momento que os parlamentares vão analisar como será a condução, como eles vão dar encaminhamento nessa CPMI. E aí a gente tem dentro desse plano de trabalho as diretrizes que são trazidas pela relatora senadora Elisiane Gama, que já confirmou o seguinte, viu, Tiago? Que a ideia dela nesse plano de trabalho é trazer um apanhado de todos os requerimentos que já foram apresentados. Como eu disse, quase 800 requerimentos já foram protocolados que trazem ali desde pedido de convocação, convite, até quebra de sigilo. E agora a gente destaca esses requerimentos, pelo menos seis, que pedem aí investigações sobre igrejas evangélicas. Três estados ali são elencados. Por exemplo, a gente pode citar Alagoas, Mato Grosso. E dois estados, melhor dizendo, são citados, Alagoas e Mato Grosso, porque possivelmente enviaram caravanas para cá. E eles podem ser ouvidos, esses pastores e essas pessoas que estão presas, que vieram desses lugares, podem ser ouvidas porque os parlamentares do pessoal avaliam que eles podem ser alguns dos financiadores desses atos de vandalismo do 8 de janeiro. A gente vai seguir acompanhando. Amanhã tem CPMI e qualquer novidade a gente traz aqui na programação. Pois é, uma semana movimentada em Brasília e a Yasmin Costa até mais tarde. Mais um giro com os comentaristas. Peço um minutinho, por favor. Amanda Klein, será que essa investigação tem razão de ser de focar as igrejas evangélicas ou os evangélicos? Microfone, Amanda, por favor. Microfone. Perdão, perdão, Tiago, vamos lá. Vamos lá. Não acredito que prospere, Tiago. Não interessa a ninguém, absolutamente ninguém, muito menos ao governo Lula, que tem que se aproximar, construir pontos com os evangélicos e não se afastar. Não é o cerne, não é o foco. Se isso é apresentado por uma ala minoritária, pelo PSOL, eu duvido que isso avance, que tenha o apoio da maioria dos deputados, até porque a senadora Elisiane Gama, que é relatora, é evangélica. Ela até deu uma entrevista nesse fim de semana falando sobre a necessidade de aproximação com os evangélicos, e não o contrário. A CPMI deve se concentrar sobre as figuras mais controversas. Você tem Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordens do presidente. Aí a oposição vai querer ouvir o Flávio Dino, que é o ministro da Justiça. Você tem, obviamente, o Gonçalves Dias, que é o ex-ministro do GSI. Esses devem ser os primeiros requerimentos aprovados. Não digo do Flávio Dino, mas com certeza do Mauro Cid ou do Gonçalves Dias. Tem pessoas aí muito à frente nessa fila que precisam prestar esclarecimentos. Beraldo? Olha, esse é o retrato do Brasil que existe na cabeça do PSOL. Eles querem apontar o dedo para as igrejas evangélicas, dizendo que estavam ali ajudando as pessoas que estavam protestando contra o novo governo, o governo que foi eleito no ano passado. Mas esse mesmo PSOL é aquele que recebe dinheiro de banqueiro, de empresário, que, com um peso na consciência, porque enriqueceram as custas do grande suor do povo brasileiro, ficam financiando invasores de propriedade privada, pessoas que militam contra a família brasileira, que têm uma posição política e social que agride as pessoas de bem do Brasil. Mas isso não importa, pode tudo, porque eles são de esquerdas, eles são muito legais, eles são progressistas, eles são moderninhos. É uma contradição absurda o que a gente está vendo. Amanda? Eu não sei nem como responder esse comentário. É uma coisa cheia de generalidades e abstrações, não tem nada a ver com isso. Não quer dizer que é contra a família, é porque para a direita, todo mundo que não defende exatamente os mesmos ideais, eles acham que impunham a bandeira da família e que ninguém mais protege a família a não ser direita. Então, isso para mim é tão superficial e faz parte de um discurso ideológico que não encontra o menor respaldo na realidade, não tem nem como comentar uma coisa dessas. A gente está comentando aqui politicamente, não interessa você se afastar de uma base, obviamente, que é uma base importante tanto no Congresso, porque tem muita representação no caso dos evangélicos, e isso se reflete na sociedade. A gente viu como foi difícil para o presidente Lula ter um apoio consistente entre os evangélicos que eles tinham se aproximado do Bolsonaro. Então, o meu comentário dá simplesmente conta disso, da parte política que está contida nessa CPMI. Pois é, Amanda, o seu ponto de vista é político, é a dinâmica de Brasília, mas o fato é que o PSOL incorpora efetivamente uma agressão à sociedade brasileira à medida que promove, sim, invasão de propriedade privada. O senhor Guilherme Boulos, líder do movimento dos Sem Teto, que fica incentivando pessoas a quererem, ao arrepio da lei, tomarem aquilo que é dos outros. Pessoas que militam se encontra família numa conduta completamente incompatível, pelo menos com a minha visão pessoal do que é uma família. Isso tudo agride a sociedade brasileira, deixam essas pessoas simplesmente inebriadas com o que é supérfluo, e não prestam atenção no que acontece em Brasília, no tipo de atitude que o PSOL e outros partidos de esquerda têm, que mantêm essas pessoas na ignorância. A gente pode discutir sobre isso o dia inteiro e será um prazer. Beraldo, quem agride a família, quem agride a sociedade brasileira, quem agride a democracia é quem depreda as sedes dos três poderes, quem destrói, quem vandaliza, quem prega contra a democracia, quem exalta a regime militar, quem diz que a família só pode ser de um jeito e de um tipo, e não enxerga que houve evoluções e avanços, e que hoje as famílias são de vários tipos e tipos diferentes, e talvez isso agrida a sua noção particular de família, mas não quer dizer que agrida a noção de família, de várias vertentes diferentes e correntes diferentes da sociedade brasileira, e é isso que você tem que respeitar, e é isso que a esquerda representa. Então, quer dizer, se você acha que a família tem que ser de outro jeito, o problema é seu, viva a família, você tem toda a liberdade, autonomia, para vivenciar a família, o modelo familiar que você quiser, para você, para os seus filhos, que ótimo, sejam felizes, respeite o modelo de família que as outras pessoas defendem, isso não tem nada a ver em dizer que é o fim da família, porque a família não se trata só disso, não se trata da família antiquada que você enxerga, a família hoje evoluiu, e ela permite várias e vários entendimentos e compreensões, e é pronta isso, é modernidade, é o avanço, não adianta você tapar o sol com a peneira. Não, não estou tapando o sol com a peneira, o problema é que você mistura militância com respeito, eu respeito todo tipo de família e todo tipo de convenção de convivência entre as pessoas, agora não transforme isso numa militância querendo impor esta realidade como se fosse de uma maioria que não é, e você diz que invadir prédios públicos, a sede dos três poderes, isso é que é o grande problema, indígenas invadiram, deram flechadas em pessoas, funcionários públicos na praça dos três poderes, nós temos na esquerda brasileira, representados aos montes nesse governo, pessoas que pegaram em armas contra o Estado brasileiro, lá na década de 60 e 70, então não podemos usar dois pesos e duas medidas, essas pessoas que hoje se dizem grandes defensores da democracia, estão aí prontos, como já fizeram no passado, e continuam fazendo hoje, para violar as leis e as regras, E aí bate-se palma, porque defender MST, defender o movimento dos sem-teto, defender as pessoas que transgridem a lei, mas sempre por uma boa causa, isso pode.